Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Hoje acordei, chamando seu nome Eu nem lhe mandei, peguei o telefone Pensei em te ligar Falar do que eu senti, só pra você saber Quanto eu te quis, quis você Ninguém mais, só você Ninguém mais Hoje quando acordei, a lua ainda estava lá Eu tirei as uvens do céu, obriguei o sol a brilhar Por você, ninguém mais Só você, ninguém mais Só de poder te ver, me sinto em paz Quero estar com você, eu amo só com você Só de poder te ver, me sinto em paz Quero estar com você, eu amo só com você Só de poder te ver, me sinto em paz Por você Por você Quero estar com você Quero estar com você Quero estar com você Quero estar com você